Amigos, a Lei Maria da Penha é vista como uma das três melhores do mundo para evitar ou pelo menos não permitir que se avance aí nessa história da violência contra a mulher. No entanto, há pessoas insatisfeitas com ela que estão tentando fazer a modificação através de emendas, de novas leis que tramitam no Congresso Nacional. Pensou que dezenas delas já, inclusive uma que tenta reconstituir aquela história do sujeito pagar com cestas básicas ou com serviços de prestação à comunidade por agressões praticadas contra a mulher. Eu acho que realmente isso será um retrocesso se acontecer e penso que também deva ser algo que preocupe o governo federal e as comissões de direitos humanos, entre outras, porque a lei veio para dar um basta e para reduzir toda a sorte de agressões que têm sido praticadas por aí afora. Uma pena se isso acontecer, ou seja, se acontecer esse tipo de retrocesso. Uma pena se essa que eu Kendha é uma boa Ol knowadora e eu acho que foi uma boa atualmente para Watts e gide האלorno sem açúcar. Uma pena se você czym ser 1,4 mil men Warren devem ter esse tipo de retrocesso. Uma pena se eu JC é 1,4 milono dasadas por aí a época que eu sei 8 mil podemos dar 뜸 antes mais mais fácil e no qualquer jeito que você tem a mais coisa. Vamos� concluded que eu quero ser depois disso ou 3 mil eakis para